Um vídeo com você aqui no vivo Ah, e o pessoal escrevendo aqui? Que máximo! Loucuras do Novais Também tá pedindo mais inscritos Ok? E quem mais? Quem mais? Quem mais? Olha o bate-papo aí, gente Uau, olha o bate-papo, você tá com flecha aí, filho Vamos lá! Xcabeça Já me inscrevi, ó Foi o Roças Play que escreveu, ó Me dá pretinha Ah, pretinha na galinha não É nossa queridona Não dá pra ninguém, gente Xcabeça, me ajude Só faltam 3 inscritos pra 200 Xcabeça, gente Ó, ele tá escrevendo aí, tchau, Fábio Vamos lá Tia, você foto quando Era pequena? Como assim? Se você era fofa Quando era pequena Ah, eu sou sempre fofa